Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos pra mais um vídeo, o Vasco tomando rasteira do Cruzeiro. Quem diria, né, que situação essa atual diretoria está colocando o nosso clube, o Cruzeiro aí que tem como foco agora a contratação do Germancano, já está aí quase acertando com o Alexandre Matos, diretor executivo, que era o objetivo do Vasco pra próxima temporada, e já começou a contratar, enquanto é claro, infelizmente, a nossa diretoria até o momento não anunciou nada, né, pra próxima temporada. Então a gente vai falar sobre isso, falar também sobre Carol Pfeiffer hoje, ela deu uma entrevista aí pro Banco do Brasil por volta das 5 horas, a gente vai trazer novidades envolvendo essa situação, a pesquisa que ela trouxe aí pros torcedores vascaínos também foi encerrada, uma pesquisa que rendeu muito segundo ela, a gente também vai falar sobre isso e trazer muitas outras novidades sobre Andrei, Jordi, do que não falta, notícias do Vasco hoje pra você. Então, se você é um torcedor vascaíno e tá chegando aqui no nosso canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever aqui no canal do Gigante. Se você quer ficar sempre dentro do que tá rolando no seu clube do coração, se inscreva no nosso canal e também ative o sininho de notificação, deixe o seu like e o seu comentário sobre o que você vem achando desse atual momento do Vasco e eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, né, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama e eu quero começar aqui trazendo novidades envolvendo o Andrei, antes de falar sobre Cruzeiro, sobre Carol Pfeiffer, sobre investimento milionário. Eu quero falar sobre o Andrei porque o atleta teve férias antecipadas aí nessas últimas semanas e hoje foi pela última vez no CT Moacir Barbosa se despedir dos jogadores e funcionários do Vasco, ele mesmo que já decidiu o seu futuro, que não será no Vasco no ano de 2022, terá provavelmente como destino o Internacional, ele que está aí no Vasco, aliás, desde 2004, né, é um atleta cria aí das categorias de base do Vasco da Gama, esteve no Vasco desde os seus seis anos de idade, é um vascaíno do coração e hoje está encerrando aí a sua carreira, a sua passagem pelo clube, depois de 155 jogos e apenas 11 gols marcados. Estreou no Vasco no ano de 2016 e estará de saída aí no dia 31, mas hoje já antecipou o despedindo aí dos funcionários no CT Moacir Barbosa. E se tratando de outro cria da base vascaína, o Jordi, rapidamente, uma notícia aqui importante, ele que hoje assinou a sua renovação contratual com o Passos de Ferreira, clube de Portugal, onde ele é um dos maiores destaques da equipe, inclusive fez uma excelente temporada aí no ano de 2020 e 2021 pelo Passos de Ferreira, sendo um dos melhores goleiros do Campeonato Português, infelizmente não teve chances nenhuma aqui no Vasco, né, nessa última temporada, foi pra lá e vem se tornando um grande destaque. Ele hoje ficou muito feliz com a sua renovação, ele que estreou também no profissional do Vasco em 2014, é da mesma geração do Andrei, infelizmente não teve oportunidade e agora está se destacando no futebol português. E seguindo aqui, agora falando sobre Ricardo Gomes, né, o Ricardo Gomes, que é um dos nomes favoritos, acredito que praticamente certo pra ser o CEO do Vasco nessa próxima temporada, ontem, aliás, durante essa semana, né, ele teve uma entrevista com o Jorge Salgado, atual presidente do Vasco, está de fato muito próximo de fechar o contrato pra ser o novo CEO, que é praticamente o diretor de futebol do Gigante da Colina, está aguardando apenas uma outra reunião. Ontem, inclusive, muitos memes aí falando sobre isso, porque o Jorge Salgado marcou uma reunião pra marcar outra reunião, algo que de fato, né, entristece completamente nós, torcedores vascaínes e Caos, inclusive uma revolta, pois parece que a diretora está completamente perdida, mas o Ricardo Gomes parece que, de fato, vai ser, sim, o CEO de futebol do Vasco da Gama, apenas uma reunião separa a definição contra a atual. Porém, hoje, vemos a notícia que pode causar algum conflito aí, se tratando da oposição com relação ao Ricardo Gomes, pois ele é pai do empresário Diego Gomes, que é sócio da empresa Briopro. E essa mesma empresa cuida aí das carreiras tanto do Ricardo Graça, quanto também do Miranda. Eu não estou vindo aqui falar em nenhum momento da índole, do caráter do Ricardo Gomes, porque eu acredito que é muito bom, um treinador aí que passou pelo Vasco no ano de 2011, sempre demonstrou ser um cara de muito caráter, mas é claro, a oposição pode usar dessa situação pra acabar causando certo tumulto e usar isso de forma negativa dentro da atual diretoria. A gente espera que nada venha a acontecer, ele que, de fato, está muito perto, e hoje acabou saindo essa notícia, dessa vinculação, desse vínculo entre o filho dele, que é sócio aí de uma empresa, que é empresaria, jogador, né? E o Ricardo Graça Miranda fazendo parte dessa empresa. A gente espera que isso não venha a influenciar nada, nenhuma coisa, né, para o ano que vem. E agora, falando sobre Karol Pfeiffer. A Karol Pfeiffer, que hoje, às 5 horas da tarde, teve uma reunião. Então eu já aviso de antemão pra você, que hoje teremos três edições de vídeos aqui no nosso canal. A gente colocou um vídeo às 11h30, está colocando outro agora às 6h30 e 10h, 9h30 da noite, iremos colocar um terceiro vídeo falando sobre tudo que rolou nessa entrevista, nessa palestra que ela realizou agora há pouco lá no Banco do Brasil, né, no CCBB. Mas falando sobre o que aconteceu ontem, ontem que ela lançou, por volta ali das 9h, 8h da noite, uma pesquisa para os torcedores vascaínos, e hoje a pesquisa já foi encerrada. Segundo notícias, algo em torno de 50 mil vascaínos responderam ao questionário, um questionário que tem como objetivo trazer parceiros, investidores, empresas para dentro do clube, e até ela mesma descobrir qual é o perfil dos torcedores vascaínos, né. Então, hoje já tivemos a notícia que algo em torno de 50 mil vascaínos responderam a esse questionário, algo, um saldo muito positivo para ela, e ela deve estar amanhã, aliás, vai estar amanhã, se reunindo em São Januário com a diretoria para conversar sobre o que será feito com relação a ela dentro do Vasco da Gama. Inclusive, agora há pouco, né, teremos uma entrevista dela com a Vanessa Rich, a cara aí da Vasco TV, a pessoa que teve aí, é, estando à frente, apresentadora da Vasco TV durante esse ano de 2020. Então, no vídeo da parte da noite, teremos muitas novidades envolvendo a investidora e o nosso clube. E agora, rapaziada, falar sobre Cruzeiro. É, de fato, inacreditável a situação que está atualmente no nosso clube. Muitos aí falam que eu não critico, muitos falam que eu não reclamo, muitos falam que eu estou passando pano, né. Acredito que é esse o termo que a maioria usa para essa diretoria, mas não, eu não estou fazendo isso. Porém, eu prefiro muito mais vir aqui e informar vocês do que todo vídeo ficar reclamando, ficar falando, que eu acho que, no fundo, eu vou desinformar vocês e vai ficar algo exaustivo. Então, quando realmente é necessário, eu venho e critico. E esse é o momento de criticar. Ano que vem, o Vasco já está confirmado na Série B do Campeonato Brasileiro, igualmente o Cruzeiro. Mas, diferente do Cruzeiro, a diretoria vasqueira não é uma diretoria, infelizmente, competente. Não é uma diretoria que, pelo menos, passa para o torcedor essa competência. Eu acredito que, do lado de fora de campo, fora das quatro linhas, o trabalho foi bem realizado, o trabalho foi feito, tivemos um marketing bom, tivemos, ali, pelo menos, no que foi passado para a gente, uma planilha de finanças muito bonita, mas, dentro de campo, que é realmente o que o torcedor quer ver, foi, de fato, um desastre. Então, isso é papel, sim, da atual diretoria. Enquanto o Vasco tem uma diretoria que não está sabendo trabalhar, o Cruzeiro, de maneira diferente, tem uma diretoria que está fazendo um bom trabalho. Porque, para o ano que vem, ele já tem fechado, praticamente, o diretor executivo, que era o objetivo do Vasco, o Alexandre Matos, já tem, também, a primeira contratação, um excelente zagueiro, que a gente vai falar, e, agora, está de olho no germancano, atacante vascaíno. Então, é esse o preço, né, que está sendo pago por nós, torcedores, porque essa diretoria não está pagando preço nenhum, por, infelizmente, falta de competência das pessoas que, atualmente, estão na frente do Vasco. Mas, como eu falei, eu não gosto aqui, aliás, não gosto, não, mas eu não vejo necessidade de todo vídeo ficar vindo aqui e criticando, apenas trazendo informações. Porque, infelizmente, o trabalho é tão mal feito que, ao trazer informações, eu acabo criticando, porque fica claro, nítido, que, realmente, não vem sendo conduzido, da melhor maneira, as coisas por essa atual diretoria. Mas, vamos lá, vamos seguir. Falando, agora, sobre germancano, porque a diretoria do Cruzeiro falou as seguintes palavras sobre o ano que vem. A pretensão de realizar grande parte dos acertos até meados de dezembro, visando evitar perder atletas de outros clubes. Ou seja, eles vão antecipar as compras, as contratações, para que outros clubes não venham, tomem a frente e contratem no lugar do Cruzeiro. E a primeira foca, o primeiro parece que definição, aí, com relação ao atacante, é o germancano. O Cruzeiro está interessado na contratação do argentino. Essa notícia que foi passada pelo Everton Guimarães, da TV Band de Minas Gerais, do programa Donos da Bola de Minas, em que o Cruzeiro vai atrás do atacante argentino, que tem contrato sendo encerrado no final desse ano com o gigante da colina. Mas é claro, para isso, o Cruzeiro vai ter que encarar algumas ali, alguns outros clubes, né, que realmente querem também a contratação do atleta. Inclusive, o Vasco quer a permanência do jogador. Mas o Cruzeiro vai atrás do jogador, vai conversar com o empresário e quer a contratação do germancano para o ano de 2022. Porque o elenco do Cruzeiro vai ser montado para subir, nem sequer para brigar para chegar na Série A do Campeonato Brasileiro. E agora, falando sobre outro jogador, que é o Maicon. A primeira contratação do Cruzeiro. O Cruzeiro já começou, de fato, a contratar para a próxima temporada e fechou a primeira contratação. Um excelente zagueiro, que tem passagem por Galatasaray, tem passagem por São Paulo, que é empresariado pelo Carlos Leite. É algo estranho, porque quando é para ajudar o Vasco, o empresário também não ajuda, traz jogadores ruins e os bons vão para outros clubes. E o Cruzeiro parece que acertou aí a contratação. Está aguardando apenas alguns detalhes do transferban para, de fato, fechar o zagueiro como novo reforço para o ano que vem. E para finalizar, agora falar sobre Alexandre Matos, porque o Cruzeiro encaminha a contratação do diretor executivo. Ele que tinha muita vontade de fechar com o Vasco da Gama, ele inclusive ainda aguarda algum contato do Vasco, que até o momento, infelizmente, não aconteceu, para aí sim fechar de vez com o Cruzeiro. Ele também aguarda alguns detalhes, porque o Cruzeiro tem um projeto muito bom, de fato, para o futebol no ano que vem. E após realmente ter completa definição sobre esse projeto, ele vai assinar o contrato com o Cruzeiro para a temporada de 2022. Então, o Cruzeiro já levou o Alexandre Matos, praticamente, quer levar o Germancano e está levando o Maicon. E se o Vasco realmente der mole, vai ficar para trás e já tem que começar a se planejar, não para a Série B de 2022, mas para a Série B no possível 2023, porque o elenco tem que ser montado desde já. Enquanto isso, a diretoria, com todo respeito, a forma que eu falo, que vocês sabem muito bem a maneira que eu trabalho, mas chupando o dedo. Ou seja, ali esperando algo acontecer, algo cair do céu e zero trabalho está sendo mostrado para nós, torcedores vascaínos. Mas esse foi o vídeo, rapaziada. Desculpe se eu subi o tom um pouquinho. Vocês sabem que eu não gosto de fazer isso, mas é claro, a gente tem que expor as informações sempre aqui no canal. Eu sou muito comprometido com isso. Prefiro muito mais trazer as notícias para vocês do que criticar e expor a minha opinião. E se vocês querem notícias do Vasco, podem ter certeza que vocês vão ter aqui no canal e de vez em quando essas opiniões como eu acabei de colocar aqui para todos vocês, torcedores vascaínos. Tranquilo? Um grande abraço a todos. Vamos que vamos. Volto a repetir. Nove e meia. Aqui no canal teremos a terceira edição. Agora, aí sim, falando de fato de vez sobre Carol Pfeiffer, a investidora chegando dentro do gigante da colina. Um grande abraço a todos. Vamos que vamos. Fiquem com Deus. E é claro, saudações vascaínais. Tchau, tchau, tchau.